Olá, líderes! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma dica da semana e hoje eu gostaria de trazer para vocês e abordar o assunto que seria clientes varejo, né? Esse novo tipo de conta que foi implementado recentemente na Doterra. Então, eu vou estar compartilhando a minha tela com vocês para que a gente possa conversar alguns pontos importantes sobre esse novo tipo de conta, tá? Deixa eu colocar aqui. Então, o que seriam esses clientes varejo, né? Esses membros são essas pessoas que gostariam de ter acesso aos produtos da Doterra sem precisar se inscreverem, né? Sem precisar serem membros fixos da Doterra, sem precisarem fazer o pagamento da taxa de inscrição, que seria a taxa dos 90 ou a compra de um kit. Então, esses membros em específico, eles querem apenas fazer compras avulso, né? E eles precisam, para isso, pagar o valor total dos pedidos, dos produtos da Doterra. Eles não recebem os 25% de desconto. Então, só recapitulando, clientes varejos são as pessoas que gostariam de ter acesso aos produtos da Doterra sem precisarem se cadastrar pagando uma taxa de inscrição, tá? Então, devido a isso, eles também não precisam pagar a taxa de renovação após um ano. Deixa eu colocar aqui para vocês alguns tópicos que eu gostaria de abordar hoje, né? O que seria um cliente varejo? Nós acabamos de conversar um pouco mais sobre isso. E agora, como que se dá esse cadastro de um cliente varejo, né? Eu tenho percebido que muitos de vocês têm feito a seguinte questão, a seguinte pergunta. Kelly, como é que um membro vai ter um ID, um cliente varejo vai possuir um ID e uma senha? Como é que ele vai ter que fazer um cadastro para poder ser um cliente varejo se ele não necessariamente precisa fazer parte da Doterra? Então, todos os membros que fazem pedidos e compras na Doterra, né? Eles precisam fornecer o seu CPF, porque é através do CPF que a gente consegue fazer uma nota fiscal e enviar o pedido para o endereço do membro. Então, se você vai fazer uma compra, você precisa fornecer o seu CPF e também atribuir os dados de envio para que esse pedido seja despachado para a sua residência, né? Como um cliente varejo, ele não é fixo, vinculado completamente à sua rede, né? À sua organização, esses clientes, eles podem fazer pedidos em qualquer loja virtual, em qualquer showroom de qualquer pessoa. Então, é necessário que ele faça esse cadastro, digamos assim, vai ser gerado um ID e também uma senha de quatro dígitos para que das próximas vezes que ele queira fazer um pedido em algum outro showroom diferente, ele não tenha que estar sempre incluindo as mesmas informações. Então, no nosso sistema da Doterra, ele já vai estar lá com o ID dele para facilitar essas compras, né? A partir do momento que ele colocar o ID e a senha dele, que ele fez no momento do cadastro dele de cliente varejo, ele já consegue fazer a compra dos produtos que ele queira. Lembrando que clientes varejo não possuem a oportunidade de comprar com 25% de desconto, tá? Eles compram com o valor total do produto, do que o produto vale. Então, por isso que eles precisam ter um ID e fazerem um cadastro para facilitar esse manuseio, né? Lembrando que os membros que são do mercado da Doterra, eles conseguem fazer pedidos nos showrooms da loja virtual de um cliente, de um consultor de bem-estar, né? Do mesmo mercado, no mercado da Doterra. A gente não envia produtos do mercado brasileiro para outros países. Se esse cliente varejo gostaria de enviar produtos para os Estados Unidos, ele precisa fazer um segundo cadastro de cliente varejo no showroom, na loja virtual de um consultor de bem-estar, que esse consultor de bem-estar tenha o ID dele, a conta dele, do mercado em específico, do mercado americano. Faz sentido? Então, eles só conseguem fazer compras para enviarem para o Brasil um endereço brasileiro através de uma loja virtual de um consultor de bem-estar do mercado brasileiro, tá? Se esse membro gostaria de fazer um upgrade para se tornar um consultor de bem-estar ou um cliente preferencial, ele precisa ligar para a central de atendimento à Doterra. Ele não consegue fazer isso online, tá? Por quê? Porque ele não tem a oportunidade de ter um escritório virtual seu. Então, se ele quiser se tornar um consultor de bem-estar ou um cliente preferencial, ele precisa estar entrando em contato com a central de atendimento ao cliente. E ele tem a opção, e é de inteira disponibilidade, no caso dele, ele tem o direito, o total direito de escolher qual é o ID do seu cadastrador e do seu patrocinador, qual ele gostaria de fazer parte na rede, porque ele não está vinculado a nenhum desses showrooms os quais ele fez pedidos. O que está vinculado nesses showrooms é a compra que ele fez, que aí o dono desse showroom específico consegue receber bonificação, que a gente vai falar sobre isso já já. Então, esses clientes de varejo, eles conseguem se cadastrar de três maneiras. Através do site da Doterra, doterra.com.br, através da própria loja virtual de um consultor de bem-estar ou através da central de atendimento, tá? Agora, se ele quiser virar, se tornar um cliente preferencial ou um consultor de bem-estar, ele só consegue fazer isso apenas por telefone, ligando para a central de atendimento, né? E fornecendo os dados do ID do cadastrador e do patrocinador que ele gostaria de fazer parte da rede, tá? Então, todas essas compras que um cliente de varejo faz numa loja virtual, você que é dono dessa loja virtual, você recebe 17% do valor da compra, do valor em real. Não é 17% do valor do PV, tá? errado o pedido, é 17% do valor em real da compra, certo? E essa compra, ela conta como unilevel. Então, todos os seus uplines acima tem a possibilidade de receber bonificação por esse pedido desse cliente de varejo, né? Por esse pedido de varejo. E também, esses PVs vão computar para você para estarem te ajudando na sua organização para você estar atingindo novos rankings e novas classificações, né? Então, além disso, também, essa quantidade de PV desse pedido pode te ajudar a atingir o seu poder de 3. Ele não vai te ajudar como um membro, porque ele não tem LRP e também, essas compras varejo, elas não são dentro de um LRP, são pedidos normais. Então, a única coisa que conta, que contribui para o seu poder de 3 é a quantidade PV, né? Para a sua organização, para que você consiga atingir o poder de 3. E também, as classificações, né? De unilevel, os novos rankings, né? Esses membros varejo, eles vão estar na sua primeira linha descendente. Você não vai conseguir receber, você não recebe um e-mail dizendo que um cliente de varejo foi cadastrado na sua rede. Mas, se você entra no seu escritório virtual, na aba de genealogia detalhada, aquele losango preto que tem lá, aquele iconezinho, é um cliente de varejo. Então, você consegue identificar quantos clientes de varejo você tem na sua organização, quantos pedidos foram feitos pelo seu showroom, através da sua genealogia detalhada no seu escritório virtual, tá? Algumas restrições de clientes de varejo são as seguintes. Eles não possuem um escritório virtual, eles não compram com 25% de desconto, eles não conseguem se cadastrar no modelo de LRP, né? Fazer parte do programa de fidelidade da Duterra. Com isso, eles não recebem pontos e porcentagens para trocarem por produtos de graça na Duterra. Eles também não conseguem fazer rede ou montar uma organização, tá? Esses membros varejo, esses clientes varejo, eles também não têm acesso a receberem bonificação, então, nenhum tipo. Eles não recebem bônus de início rápido, não recebem poder de 3, Unilevel, fundo de empoderamento, fundo de desempenho por liderança. Eles não se qualificam para esses benefícios que apenas um consultor de bem-estar consegue ter, né? Ou um cliente preferencial quando se trata com questões de LRP e pontuação. Então, eu espero ter ajudado vocês com possíveis questões e dúvidas. Lembrando que foi já divulgado um PDF, né? Foi colocado no site, no site, não, perdão, no WhatsApp, no grupo de WhatsApp de liderança da Duterra. Foi implementado um PDF com todas as questões, tudo aquilo que você precisa saber, todas as informações referentes a uma conta varejo, em um cliente varejo. Eu te convido a dar uma lida nesse PDF, a dar uma estudada e também compartilhar, né? Passar adiante para os seus downlines e o pessoal que compõe a sua organização, tá? Então, é isso. Um beijo enorme e até a próxima dica da semana. Tchau!